Manu, que horas são? Sete segundos. Tão indo pra onde? O que você tá levando aí? Vamos ver o que ela tá levando. Ó, a gente tem água. Não pode faltar água. Cenoura. E a Manu fez o biscoitinho. Depois a gente passa a receita do biscoitinho pros cavalos. Já fiz, tá? Partiu. Todo mundo com a cabeça pra fora. Vocês estão esperando comida, né? Não é a gente. Ó, as cabecinhas tudo pra fora. Eu vou o outro pra lá, querendo chamar a atenção. Vai dar cenoura? Aí você tem que pôr a cenoura na palma da mão aberta. Chega pertinho, ó. Que eles pegam. Se você enfiar assim, ele morde a sua mão junto, viu? Tá dentro de um carro. Só um carro. Que bom. Tá dentro de um carro. Vem? Vai, vai. Só a rede é de dentro. Bora, Manu. Empurra o cavalo. Perna, perna, perna. Marca a perna, Manu. Marca a perna. Bora, Manu. Vamos. Você tá preparando, ó. Trouxe o que tá em rodeio, ó. Aqui fica amigado todos os cavalos que tem, né? E aqui os que vão pro rodeio, ó. Aqui vamos pro rodeio. Porque ó o atas quando tiveram carnavi. Pra todo rica. I tem queえる, ó. Gitu. Aqui vai, vai, vai. Aqui vai.